Bora para mais um vídeo, mais uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem, precisa saber inclusive que vai construir, que está construindo, que quer construir, que sonha em construir, que um dia vai ter kitnets, que um dia vai viver da locação. Gente, esse vídeo é importantíssimo porque muita gente acredita ainda hoje que tem um beabá para ser feita as kitnets que vai dar certo, assim, assim, assim. Tem um caminho muito bom, tem um caminho muito certo, sim, existe esse caminho, com toda certeza. Porém, tem algumas coisas que você precisa aprender com a sua região. Então, hoje vamos falar aqui, vocês viram no título aí, sobre com mobília ou sem mobília, o que a gente acha, isso é importantíssimo. A Emily vai participar também do vídeo, né? Que não apareceu no outro. Gente, o que a gente acha sobre as mobílias? Vamos sentar, deixa eu ver se está aparecendo. Vamos sentar nas mobílias. Vamos sentar nas mobílias. Inclusive, essa casa nossa aqui, ela é mobiliada, tá? Não sei se vocês já acompanham a gente. Eu vou dar um giro na câmera um pouco mais lento para vocês verem o que tem de mobília nessa casa, para vocês terem uma ideia só, tá? Ó, muita gente pode não conhecer a gente desde o início, então por isso que eu vou mostrar. Ele tem esse armário aqui embaixo, tem o de cima, tem a geladeira, o fogão ali, esse armarinho aqui, tem esse negócio de TV, tem esse sofá onde a gente está. na lavanderia tem um armário pequeno, aqui em cima, ó, tem um home office, um armário de guarda-roupa, dois criados mudos, um só, cadê o outro? Ah, o outro está aqui, ó. E tinha uma cama de casal. Ela vai colocar a cama de solteiro. É, aí a gente tirou para ela colocar a cama de solteiro. E o que que está acontecendo aqui? O que que a gente acha desse lance da mobília ou não mobília, Imene? Fala você um pouco. Então, na verdade, a gente, o morador dessa unidade, né, saiu, foi aquele que abandonou as coisas, né, e aí a gente até tinha pensado em tirar toda essa mobília dessa casa para deixar para uma outra casa, só que o morador da outra casa não saiu, então ele permaneceu aqui e, por sorte, graças a Deus, nesse meio tempo, apareceu uma pessoa que queria com mobília. Mas aqui em Terra Preta é muito difícil você achar uma pessoa que queira mobília, porque as pessoas daqui, da região, que já são daqui de Terra Preta, de Atibaia, normalmente já tem suas coisas. Então, para atender essas pessoas que não têm, são pessoas de fora, e isso aqui acaba se tornando um pouco mais difícil, que nem essa moradora aqui. Na verdade, os três moradores, a primeira veio de Atibaia, e só veio morar para cá. Que é uma cidade vizinha a 20 quilômetros. Só veio morar para cá porque ia trabalhar aqui. O segundo rapaz veio do Rio, porque estava abrindo uma franquia aqui e também não deu certo, voltou para ir embora. Ficou três meses, né, do Rio. E essa moça que está chegando agora, ela é do ABC, e ela trabalha home office e ela quer ir para um lugar calmo. Então, essas pessoas que estão migrando, acabam vindo para essas unidades com mobília. Os moradores daqui, o restante, a maioria é daqui da região. E eles já têm os móveis. E também a parte financeira, né, porque essa daqui acaba sendo mais cara do que as outras. A diferença não é tão grande, tá? Trezentos reais. Dá trezentos reais. É, é uma diferença boa. É, para a gente vale muito mais a pena, né, eu acho, imobiliar, porque você gasta pouco para imobiliar e ganha trezentos reais por mês. Se você fizer vezes doze, isso daí vai dar trezentos... Três e seiscentos. Três e seiscentos. É dinheiro para caramba num ano, gente. Para o investimento que vai gastar isso. A gente não gastou três e seiscentos aqui, né? Não. Então, um ano se paga e ainda sobra. Então, vale muito a pena imobiliar. Eu acho que o grande ensinamento desse vídeo é falar, o que a gente conversa, que às vezes, se tivesse cem imobília, eu acho que tinha alugado antes. Tanto que a gente colocou uma cem imobília para alugar e alugou na semana. No outro dia, né? No outro dia, praticamente. Anunciou, alugou no outro dia. Já veio uma pessoa e já alugou a cem imobília. A com a imobília aqui, ela dá uma enroscada, vamos dizendo assim. Para desenroscar, ah, mas por que vocês não desenrosquem abaixo o tal do preço? Gente, se a gente conversa sobre isso. Se a gente abaixa o preço, não vale tanto a pena ter imobília. Não faz sentido você investir. A gente descobriu que muita gente no ramo das kitnets fala assim, vou imobiliar todas. Investe em todas. Nem tentou alugar sem imobília. Investe em todas, em imobília todas. E aí, nem descobre que, se fosse sem imobília, o preço poderia ser o mesmo. Claro, aqui, o que foi importante para a gente ter essa unidade, principalmente essa unidade que a gente imobiliou e fez o showroom dela? Quando as pessoas vinham conhecer aqui, elas viam como ficava uma casa pronta. Sim. E ela vazia, não tem essa visão. É a mesma coisa das kitnets terras, né? Exato. Acho que, assim, o mais importante é você fazer uma de showroom. Isso, você vai fazer 30. Gente, você compra material para fazer uma. Material que eu digo é mobília. Para fazer uma. E não para mobiliar 30, vai comprar 30, geladeira ou 15. Não, não faça isso. Vai devagar. Mobília uma, vê o que a pessoa prefere. Ah, eu prefiro mobiliar, eu não prefiro. Então, você vai mesclando. A melhor coisa é você ter esse termômetro dentro da sua obra. Porque não adianta nada você comprar um monte de coisa e depois ficar um monte de coisa empatada aí dentro. Entendeu? Coisas te atrapalhando. É o que a Emili falou. A gente aqui não tem como abaixar mais o valor daqui ou cobrar igual uma sem mobília. Até porque as pessoas que estão na sem mobília vão falar assim. Ué, mas eu estou pagando menos. Eu estou pagando mais por não ter mobília. Sabe? Então, não faz sentido. A gente só descobriu isso porque a gente tem essas duas opções. Então, o recado é. Tentem, às vezes, sem mobília. Porque, às vezes, se você... Coisa de 100 reais. Por exemplo, aqui. Esse pacote dessa aqui está ficando 1.420. Com água, luz e... Água, luz e as despesas. É água, luz e aluguel. E, enfim. Tudo, né? Tudo. E a outra está 1.150. Ou seja, deu menos de 300 reais. Se a gente abaixasse essa unidade, pelo menos 100 reais já tinha alugado. A gente sabe. Muita gente, inclusive, pede desconto. Mas é o que a gente fala. Se é para baixar, vamos alugar sem mobília. Então, a gente descobriu isso. Por quê? Porque a gente tem essas unidades sem mobília. E a gente falou assim, meu, se não der certo, a gente vai alugar sem mobília. E para alugar, por exemplo, a outra que está 1.150 o pacote, vai só se alugar sem mobília. Né? Isso é claro, né, gente? Em kitnets que dê para você alugar sem mobília. Tem kitnet que não tem como alugar sem mobília. Até tem, mas desvaloriza muito. Ah, mas aí fica uma caixa quadrada com banheiro. Aí fica muito difícil de trabalhar. Então, assim, se você tem um quarto separado, se tem a cozinhazinha no lugar ali, aí dá para fazer sem mobília. Eu acho que poderia até fazer um experimento igual a gente fez. Faz uma mobília, às vezes você coloca lá, tira foto. Se o seu empreendimento tem todas iguais, vale a pena fazer uma mobiliada igual a gente aqui. Se não, eu acho que vale a pena você mobiliar, nem que seja só para tirar foto. Ah, eu não quero deixar, mas, meu, eu preciso entender. Nem que seja um projeto, gente. Um 3D. Um 3D. Porque se a pessoa... É, às vezes é mais só se você investir no 3D do que ser mobiliário, mano. É, mas às vezes a pessoa quer para a visitação, né? Ah, não, é bem melhor, né? Então, assim, a gente acha que as pessoas precisam visualizar como que a casa fica pronta. É igual aqui. As pessoas vinham conhecer essa. E se a gente invertesse conhecer sem mobília primeiro, quando chegava aqui falava, agora eu entendi. Tipo, as pessoas entendiam o contexto. Então, a visualização da mobília é boa por isso. Mas, às vezes, é igual os empreendimentos decorados na hora da venda. Eles vão apresentar qual? Uma unidade decorada e mobiliada. Então, você pode fazer isso. Uma unidade mobiliada e decorada e alugar as outras sem mobília tranquilamente, de acordo com a sua região. É, o ideal é você ter esse termômetro, gente. Saber se realmente é melhor com mobília ou sem mobília. Em grandes cidades, às vezes, é melhor mobiliar. É muito pequeno, é melhor mobiliar. Então, assim, você tem que sentir... Mas, mesmo em grandes cidades, eu acho que é importante você ter esse termômetro igual o Tiago, lá do Canadá. Ele tem com mobília e sem mobília lá no prédio dele de kitnets. E sem mobiliada. Sem mobiliada. Então, tenha esse termômetro, sinta como que é o pessoal da região. E outra, cada época é uma época. Vai ter uma época que vai ter gente querendo só mobiliada. E não existe verdade absoluta, gente. Ah, eu vi que na internet tem que ser com mobília, tem que ser decorada, tem que ser terra, tem que ser loft. Gente, cada lugar tem sua particularidade. E cada época. Cada época. Aqui, no início, todo mundo queria ser mobília. Daqui a pouco, com mobília, estava com mais procura do que ser mobília. É difícil falar. Mas, assim, pelo que a gente está passando nesse ano aqui de locação, e outra, outra coisa muito importante. A unidade mobiliada, ela gira muito mais do que a unidade sem mobília. A unidade mobiliada, a pessoa entra, fica dois, três meses, tchau. Dois, três meses, tchau. Então, para a gente isso é bom. Eu adoro, porque a gente ganha multa. Porque as pessoas pagam as multas. Enfim, se não pagam, a gente recebe do mesmo jeito. Então, para nós é bom. Mas saiba que a rotatividade é muito maior. Que nem as unidades aqui, tem gente que desde o início do empreendimento. Essa daqui é o terceiro inquilino em um ano. Em menos de um ano, porque ela alugou em outubro. Então, a gente está em setembro. Então, três inquilinos. Gente, a rotatividade é muito alta. Se você gosta dessa correria, de anunciar e mostrar isso, aprova e faz contrato, legal. Pinta, repinta. Aqui a gente já pintou três vezes, gente. Três vezes essa casa. Então, assim, é complicado. Você tem que ver o que é melhor para você. Nós, eu e a Emily, gostamos de mais tranquilidade. Tem gente que gosta da agitação, do Airbnb, por exemplo, que é a locação diária. Claro que ele rende um pouco mais. Não no nosso caso aqui. Mas, dependendo da cidade, vale muito mais a pena, obviamente. Mas. Outra coisa. Pode terminar. Mas, assim, você tem que ver o que você prefere e qual que é o seu perfil. Nosso perfil é a tranquilidade, é se manter, é deixar o negócio rendendo conforme os anos aí. Não, e outra coisa muito importante. Falam assim, ah, é porque a mobília acaba sendo seu advogado. Gente, aqui a gente não precisa de advogado. E a gente simplesmente não tem problema com relação a isso. Ah, porque se ele entra fácil, ele sai fácil. Aqui não, gente. Aqui tem esse ditado na internet. Ah, é porque com mobília e é só você tirar as coisas dele. E, meu, gente, isso daí não pode. Isso não acontece. Você tem um contrato, você não pode arrancar a coisa do cara. Você nem pode entrar no imóvel do cara. Então, assim, ah, é porque com mobília. Ah, é porque se for sem mobília, quando ele vier com a geladeira dele, aí vai lascar a minha parede. Gente, se vocês estão se apegando aí, vocês não podem ter um empreendimento. Nem cinco, nem dez, nem vinte kitnets. Vocês não tem que se apegar que vai lascar a parede. Se lascar, vocês arrumam. Isso é normal. E vai cobrar do inquilino. Mesma coisa. Ah, é porque se ele furar e colocar uma prateleira, você vai e tampa depois. Não tem nada a ver isso, sabe? É igual cachorro. Muita gente não aceita cachorro e tá perdendo muita locação. Gente, hoje em dia, depois da pandemia, antes já era terrível o negócio de cachorro. Eu tenho cachorro, adoro cachorro, adoro bichos. Mas assim, já era muito grande a procura por pessoas ter animais. Depois da pandemia, que muita gente mora sozinha e, meu, se viu sozinha, a maioria das pessoas tem animais hoje em dia. Então, se você não aceita animal... Você já tem um belo filtro. Meu, você tem um filtro aí, no mínimo, aí de 60% das pessoas que podem alocar o seu imóvel. E aqui, a grande dificuldade de alugar essa, nesse período que a gente tava no ano passado, foi os animais. Por isso que a gente aceitou. Esse ano, agora, né, nesses meses de cá, é muita gente querendo com crianças ou pais separados que aceitam... Que visitam o filho. Que trazem as crianças. Então, assim, aqui, no nosso empreendimento, a gente não aceita. Você pode aceitar no seu. Aqui, a gente não aceita nem se o rapaz tem filhos. Não, por quê, Emili? Por que ele não pode receber o filho dele a cada 15 dias? Gente, o pai recebe o filho a cada 15 dias, mas é o momento que ele tem pra se divertir, pra extravasar. Traz a criança, quer brincar. A gente morre de medo. Não, e olha a altura disso daqui, gente. Imagina a criança pendurada. Imagina a criança cai daqui e cai aqui embaixo. Já tá louco. Não, tá, claro. É responsabilidade dele, civilmente. Óbvio que é responsabilidade dele. Mas a gente não quer passar por isso. Esse empreendimento tem 12 metros de altura. Então, pode acontecer várias coisas que a gente não precisa disso. Tem outras possibilidades. É uma escolha, né? A gente tem essa escolha de não aceitar a criança, até por conta de barulho. Enfim, eu tenho filho também. Por mais que ele é muito quieto, mas a gente sabe que... Ah, mas meu filho tem 6 anos, ele é quieto. Gente, a gente sabe como é criança. Ah, tem 10. Meu, não adianta. Tem criança e criança... Olha essa escada aqui. Pra subir e descer essa escada aqui, 70 anos. A criança gosta de brincar. E é o momento que ela vai ter com o pai dela. Então, assim, pra não ter... Por exemplo, o final de semana. As pessoas gostam de descansar. Imagina uma criança fazendo barulho no empreendimento. Então, são vários motivos que fazem com que a gente não aceite. Se você quiser aceitar, fica assim. Porque tem gente que aceita aos finais de semana. Pode. E, às vezes, é bom pra vocês também. Por isso que a gente fala. Gente, você precisa fazer o filtro da sua região, da sua situação. Não vai só pelo que vocês veem na internet. Ah, porque o Edgar falou. Ah, porque o canal tal falou. Porque o canal Y falou. Gente, às vezes o Y e o tal e o Edgar não estão falando na sua região. A sua região pode ser diferente. Por isso que a gente fala. Animais ninguém aceita na internet. Fala que é uma loucura animais. Mas, pra nós, é muito bom animar. Então, é isso, meu. Animal a gente aceitou. No começo, não aceitava. Não aceitava. Não aceitava. Tá. A gente não aceitava. Então, você recebe ela lá. Que eu vou finalizar o vídeo com o pessoal. Dá um tchau aqui, então. Tchau. Então, a gente não aceitava. E hoje aceita. E assim, não tivemos problemas nenhum com o cachorro. O único problema que a gente teve foi o biquinho de uma escada daquela que o cachorro comeu. Que era novinho. Só que o inquilino na saída pagou. Deu 50 reais também. Na verdade, a gente nem descontou. Era 50 reais. Eu nem descontei. E é isso, gente. Tudo resolvido. Então, tem esse termômetro. É muito importante na sua cidade. Na sua região. Pra você, tá. Não fique comprando um monte de coisa. Eu vou comprar 100 geladeiras. Sei lá. 30 geladeiras. Porque eu tenho 30 unidades. 30 armários. Não faz isso. Vai devagar, gente. Faz uma. Experimente. Ah, deu certo. Legal. Uma bilha mais uma. Uma bilha mais uma. Não tem problema. Falar. Olha, eu vou te entregar a mobiliada. Me dá 5 dias aí. Aí, 5, 10 dias, você consegue comprar um monte de coisa usada ainda. Gente, então é isso. O vídeo foi esse. Você vai ser bem querido agora também. Que chegou. Vocês viram aí. Eu gravei um vídeo que nós íamos desempregar também. Essa unidade de hoje. E agora gravando esse vídeo que eu acho que é muito importante pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. De seguir a gente nas redes sociais. Um grande abraço. Tchau.